Olá, minha querida colega psicóloga, meu querido colega psicólogo, você que está interessada, interessado em passar em concurso público. Hoje a gente está aqui para te apresentar oficialmente um projeto do qual eu estou tendo muito orgulho de fazer parte, que é o Acelera Psi. Esse projeto que nós estamos lançando, que vai ser lançado no dia 22 de setembro, então eu gostaria de te dar mais alguns detalhes do que se trata esse projeto, para que você possa verificar se isso é para você, se você se identifica, se você tem interesse de fazer parte e deixar o seu nome aí na lista de espera, aguardando a abertura das inscrições que ocorrerá no dia 22 de setembro. Vamos entender então do que se trata esse projeto. Bom, nós estamos falando de um projeto de desenvolvimento humano voltado para a melhoria de algumas habilidades. Claro que o nosso foco aqui nessas habilidades é aprovação em concurso público, mas por que a gente está chamando esse projeto de projeto de desenvolvimento humano? Porque é uma coisa que a gente acredita que vai te ajudar não só em concurso público, é um mapeamento de habilidades que você vai desenvolver e isso pode inclusive te ajudar em outras esferas da vida, certo? As habilidades que a gente mapeou, que a gente considera que são mais importantes para fins de concurso público, para esse objetivo específico de ser aprovada, de ser aprovado, são 10. Essas 10 habilidades que a gente pretende desenvolver com você ao longo de um ano de mentoria aí no Acelera Psi. Então, controle de ansiedade, controle de procrastinação, senso de segurança. Essas três habilidades, primeiramente, elas têm um foco no seu desenvolvimento voltado especificamente para a resolução de provas, né? Para aumentar aí a sua capacidade de realmente passar no concurso de uma maneira mais veloz, certo? Depois nós temos um outro conjunto de habilidades que é a velocidade de processamento, atenção e memória. Aqui já mais voltado a habilidades cognitivas, habilidades que você precisa desenvolver para que a sua capacidade de retenção do conteúdo aumente e assim você não tenha aquela sensação terrível de chegar na hora da prova depois de ter estudado muito e ter a sensação de que não lembra de nada, né? Isso, infelizmente, é muito comum, acontece com muita gente. Então, a gente pretende te ajudar nisso, melhorar a sua capacidade de retenção, certo? E, por fim, o terceiro grupo de habilidades seria senso de responsabilidade, priorizar e trabalhar com imprevistos, administrar o tempo e seguir ordens, tá? Então, essas habilidades aqui, comportamentais, a gente acredita que sejam fundamentais serem desenvolvidas para que você alcance a aprovação mais rápido. Esse é o nosso grande objetivo com Acelera Psi, certo? Então, na verdade, a gente vai constituir uma coisa inédita no mundo dos concursos psi, tá? Que é uma grande rede de apoio para psicólogos concurseiros, tá? Por que rede de apoio? Porque a gente está falando de um grupo interativo, então você vai ter contato com outras colegas, com outros colegas. Nós vamos montar uma espécie de comunidade que será liderada por mim, eu serei a sua orientadora nessa trajetória toda. Nós teremos encontros mensais em que nós discutiremos temas relacionados ao estudo para concurso, as dificuldades para concurso, abriremos espaço para troca de experiências. Claro, perceba, é um grupo interativo, mas a avaliação, a análise das habilidades, isso será feito de maneira personalizada e individual de acordo com as suas necessidades específicas. Porque, convenhamos, cada pessoa tem um nível aí de habilidade que precisa desenvolver e isso não poderia ser feito de uma maneira grupal. Então, você vai ter dois momentos, tá? Você vai ter tanto um ambiente interativo, um ambiente grupal, uma comunidade de psicólogos concurseiros, isso é muito bacana porque a gente se fortalece, fortalece o nosso senso de coletividade e a busca do objetivo comum acaba sendo facilitada, né? Você como psicóloga, psicólogo sabe disso, do poder do grupo, né? Na influência positiva aí. E também um outro momento de análise e avaliação individual. Então, é um momento em que a gente vai usar aí um mapeamento exclusivo, desenvolvido exclusivamente aí por nós, do Psicologia Nova. Nós iremos, então, avaliar você e mostrar para você um mapa do seu atual desenvolvimento nas habilidades e, a partir disso, nós iremos personalizar o seu estudo. Vamos direcionar, então, vamos montar o seu cronograma, que é individual, né? De acordo aí com o seu concurso, aquilo que você precisa prestar, quais são os seus objetivos e com foco nessas 10 habilidades que precisam ser desenvolvidas em maior ou menor grau para encurtar o seu processo rumo à aprovação. Interessante, né? Gente, esse projeto está super completo, está muito legal. Eu nunca vi nada parecido, nem fora da área da Psicologia. Então, isso aqui promete ser um negócio, assim, revolucionário, algo muito bacana, muito interessante. Uma coisa que eu estou muito orgulhosa de fazer parte, realmente, porque eu acredito que se eu tivesse tido acesso a algo assim na minha trajetória de concurseira, eu certamente teria encurtado o meu caminho e também teria deixado o meu trajeto mais agradável. Porque, muitas vezes, é um procedimento tão solitário esse de estudar para o concurso, né? A gente se sente tão sozinho, tão perdido. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que essas três horas aqui, nessa manhã de sábado, que eu estou aqui estudando, será que isso vai impactar realmente no meu resultado final? Como que eu posso verificar isso? Será que não tem alguém para me dar um apoio? Será que isso que eu estou fazendo é realmente correto? Percebe? Então, tudo isso a gente vai estar ali para te ajudar. Vamos ver um pouquinho mais? Bom, então, nesse programa que vai ser anual, a gente vai ter avaliações periódicas a respeito da qualidade do seu estudo. Então, nós não vamos deixar você na mão. Você vai ter o trabalho de sentar e estudar. É isso que você vai fazer. E é óbvio que essa é a maior parte do serviço, né? Afinal de contas, a aprovação continua sendo responsabilidade sua. Mas nós seremos os facilitadores. E se você realmente levar a sério, cumprir todas as metas, seguir o seu cronograma, seguir as nossas orientações, realmente levar a fim e a cabo, aquilo que estará contido nas nossas aulas exclusivas. Eu já vou falar para você sobre isso. Você realmente tem grandes chances de ser o próximo aprovado. Certo? Então, a gente vai avaliar para você avaliações, nós faremos juntos, né? Avaliações periódicas para aquela correção de rota, sabe assim? Então, você vai ter inicialmente uma visão geral de como você está hoje, né? Quanto falta para você chegar onde você quer chegar, a partir do mapeamento das habilidades do seu cronograma inicial. Mas não é só isso. Ao longo do caminho, haverá momentos de correção de rota. Então, nesses momentos é que nós faremos as avaliações periódicas de qualidade do seu estudo, certo? Com o objetivo sempre de orientar a sua forma de estudar, para que você tenha segurança também de que você está indo pelo caminho certo, ok? Ainda, a gente vai ter um questionário exclusivo de avaliação de dificuldades, pendências e qualidade do estudo, tá? Então, com esse questionário, a gente vai montar o seu primeiro cronograma de estudos. É assim que vai funcionar. E a partir desse cronograma, você vai iniciar com o nosso suporte o seu estudo ativo com total segurança. É aqui que entra aquilo que eu falei para você. Você vai ter o trabalho de sentar e estudar. O resto vai estar pronto, tá? Então, fica muito mais fácil quando você não precisa tomar decisões diárias, tá? O processo de tomar decisões faz com que você perca tempo, faz com que você facilite a procrastinação e faz com que você se sinta perdida, perdido e muitas vezes, inclusive, tome a decisão errada. Com esse projeto Acelera a Psi, você elimina todas essas variáveis e foca no que realmente você precisa fazer, que é sentar e estudar. Você está percebendo o quanto que isso pode otimizar o seu tempo? Você está percebendo o quanto isso pode ser um investimento de qualidade e realmente assertivo para que você realmente chegue num resultado final de uma maneira muito menos sofrida, com muito mais eficiência e muito menos custoso, inclusive? Porque, veja bem, se você encurta o seu tempo, se você não precisa ficar correndo atrás de como estudar, o que fazer, comprando livros e etc, de desenvolvimento, esse tipo de coisa, você não acha que isso facilita bastante a sua vida? Você não acha que você economiza tempo e dinheiro? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? O que mais? Vamos entender, então, o que está incluso nesse programa. O programa inclui quatro itens, tá? Primeiro, encontros mensais grupais de orientação estratégica. Então, um sábado por mês, você vai ter um encontro marcado comigo, nós, eu, você e o grupo do Acelera Psi, as pessoas que estão inscritas no projeto, nós iremos nos reunir um sábado por mês, num encontro de duas horas pelo Zoom, no qual nós iremos conversar sobre estratégias, métodos e técnicas de estudo, tá? Então, esse encontro vai ser muito interessante para você perceber quanto que as suas dificuldades estão semelhantes às dificuldades do outro, vai ser um momento de troca de experiências, eu vou conduzir essa conversa, vou te munir com vários instrumentos, métodos e técnicas para você colocar em prática e, sim, facilitar o seu estudo. O que mais? Nós teremos também avaliação personalizada da rotina de estudos, prioridades e higiene dos estudos para orientação a partir do concurso específico que você escolheu. Então, nesse caso aqui, isso aqui é personalizado, tá? É como eu falei, nós teremos um momento grupal e um momento individual. Então, essa avaliação focada naquelas dez habilidades vai ser exclusiva, personalizada para você, de acordo com o seu momento de estudo atual, tá? Aliás, isso vale para quem? Para quem está começando agora? Para quem já é avançado? Para quem está no nível intermediário de estudos? Gente, vale para todo mundo, porque a avaliação é personalizada, o seu cronograma é exclusivo, tá? E os nossos encontros vão ser para debater técnicas e metodologia de estudo. Então, isso vale para todos, em qualquer momento do seu processo de concurseira de concurseiro, ok? E também nós teremos um grupo exclusivo no Telegram para supervisão e direcionamento dos estudos, tá? O último item desse pacote, cronograma individual com trajetória mínima de provas para resolução. Sim, até isso a gente vai fazer para você. Nós vamos te orientar a respeito das provas, dos simulados que você tem que fazer, como você deve fazer e etc, tá? Mas não é só isso. Presta atenção nesses bônus. Eu acho que você vai ficar muito interessado no que você pode adquirir com a Acelera Psi. Você vai receber aulas exclusivas, essas aulas não estarão em nenhum outro lugar, tá? Aulas que serão ministradas por mim com temas, tá? Tem aulas daí aula-aula, não sobre método de estudo, mas são aulas exclusivas. Aulões exclusivos que eu vou gravar exclusivamente para os alunos da Acelera Psi, tá? Então, que aulas vão ser essas? Aulas de questões comentadas, aulas de revisão, aula de resumo de livro, aula de estudo de caso, aula discursiva, ou então, qualquer outra aula que vocês solicitarem no grupo Acelera Psi. Então, vamos supor, tem aí bastante gente matriculada, vamos supor, na prova do TJRJ, na prova do TJSC. Daí vocês solicitam para mim, prof, a gente precisa de um aulão de revisão pré-prova para a gente assistir na semana anterior à prova do TJ. Grava esse aulão para nós? Gravo. Um aulão por mês será gravado para vocês, então, se o grupo não solicitar, na sua maioria, nenhum aulão específico, vou gravar para vocês aulas de resolução de questões comentadas, resumos de livros. Então, por exemplo, a gente pode, numa dessas aulas, resumir o livro da Jurema Alcides Cunha. Eu conto para vocês ali os pontos principais do livro, do macetes, etc. Então, são aulas que não estarão em outros cursos, elas estarão exclusivas ali no grupo do Acelera Psi, tá? Gente, isso aqui é muito bacana, tá? Isso aqui é muito legal, porque vai te dar aí um conteúdo que só você vai poder ter acesso, tá? O que mais? Acesso gratuito a todo e qualquer curso de revisão do Psicologia Nova durante um ano. Nós costumamos lançar cursos de reta final, tá? Quando tem um concurso grande, um concurso específico aberto e tal, nós costumamos lançar os cursos de revisão. Aí, aqui entrariam os meus cursos e cursos também do professor Alisson, e, eventualmente, de algum outro professor que gravar algum curso aí de revisão, você vai ter acesso a todos esses cursos de maneira gratuita, tá? Então, são cursos aí que tem um custo médio aí de 250, 300 reais. Você vai ter todos esses cursos gratuitamente, tá? Outro bônus incrível, acesso ao curso Saga por um ano. O curso Saga é um curso imperdível, ministrado pelo nosso mestre dos mestres, queridíssimo professor Alisson Barros, em que ele compila os 800 anos de experiência que ele tem com o curso público pra te dar um curso de como ser aprovado. Então, esse curso Saga, ele tá muito alinhado ao Acelera Psi. Então, por isso que a gente tá oferecendo esse curso bônus pra você, inteiramente gratuito, você vai poder acessá-lo durante todo o ano que você participar do projeto. Gente, isso tá muito sensacional. Eu queria fazer parte como aluna, eu queria muito ter tido a chance de participar de algo assim enquanto concurseira. Vamos lá, tem mais bônus pra você. Informativos mensais da psicologia. Uma lista atualizada de livros, cartilhas e novidades do mundo psi que a gente vai preparar exclusivamente pra você. Inclusive, notícia de bastidor. Aquelas notícias que a gente não pode divulgar abertamente, mas que nós, entre os professores, a gente acaba sabendo. A gente vai contar pra você em primeira mão. Aquele concurso que tá esquentando. Uma notícia que o professor Alisson teve de bastidor e tal lá em Brasília. Tudo isso você vai ter acesso primeiro no Acelera Psi. E por fim, não menos importante, você também vai ter um banco de questões em Word, separado por tema. Um banco de questões por trimestre que a gente vai preparar exclusivamente pra você. Justamente pra você ter aí uma aceleração no seu aprendizado com treino. Treino, 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 treino. Pra que você consiga realmente alcançar a sua aprovação mais rápido, tá? Inclusive, ó, já tô tendo uma ideia aqui. De repente, num desses aulões que eu vou gravar pra você, a gente pode corrigir as questões desses cadernos do Word aí que a gente vai lançar pra vocês, tá? Gente, esse projeto tá muito legal. De verdade, tá? É uma comunidade que vai... Que tá surgindo pra levar você além. É um investimento que você vai fazer na sua carreira. Não na sua vida de concurseiro. Na sua carreira. Você está investindo rumo à sua aprovação, que é algo que você está buscando para melhorar a sua vida, para conseguir resultados diferenciados, em menos tempo, com menos sofrimento, e que você possa simplesmente fazer o seu trabalho, que é importantíssimo, que já é sério demais para ser comprometido com distrações, né? O seu trabalho é sentar e estudar. Toda ferramentalha, tudo que você precisar, nós vamos fornecer pra você com a Acelera Psi, tá? Então, não perde. Tá incrível esse projeto. Já anota na sua agenda. Inscreva-se na lista de espera. Não custa nada você se inscrever na lista de espera, tá? Essa lista, nessa... Se vocês estiverem inscritos nessa lista, nós enviaremos pra você mais detalhes desse projeto. Você vai participar aí das aulas de esclarecimento que nós faremos. Enfim, vai ter muita coisa rolando daqui até o dia 22 de setembro. Pra você acompanhar, pra você participar, você precisa se inscrever. Se você tem interesse nesse projeto, inscreva-se, tá? Eu te aguardo. No dia 22 de setembro, serão 50 vagas, um ano de acompanhamento. Você rumo à sua aprovação. Um beijo. Te vejo lá. Um beijo.